Olá, meu nome é Fabrício Velick, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda novamente ao meu canal. Bom, você por acaso já se perguntou qual a diferença entre uma hermenêutica teológica e uma teologia hermenêutica? Se essa questão nunca passou pela sua cabeça, esse pequeno vídeo pretende falar sobre essa diferença entre esses dois termos. Bom, quando nós falamos uma hermenêutica teológica, nós estamos pressupondo que todo texto tem algo teológico nele, seja implícito ou seja explícito, no caso seja implícito, que nós devemos simplesmente olhar para ele com atenção a fim de encontrar isso que há de teológico no texto. Isso é uma hermenêutica teológica. Quando nós falamos de teologia hermenêutica, nós estamos pressupondo não só o texto, mas nós estamos pressupondo também toda a historicidade e toda a tradição que está ali na construção daquele texto. Nesse sentido, um dos grandes desafios da teologia hoje é justamente ser uma teologia hermenêutica, uma teologia que considere essa tradição, essa historicidade, tanto do texto quanto dos seus intérpretes, os contextos nos quais eles foram escritos, para poder trazer a mensagem cristã em dias atuais, de maneira que faça sentido para homens e mulheres de nosso tempo. Então, percebam que, embora possa parecer um mero jogo de palavras hermenêutica teológica e teologia hermenêutica, isso faz toda a diferença na forma como se faz teologia hoje. Então, a meu ver, um dos maiores desafios da teologia atual é justamente esse. Como fazer que a mensagem cristã tenha sentido para homens e mulheres de nosso tempo? Então, fica essa pergunta. E eu espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado a clarear a diferença entre esses dois termos e por que isso é tão importante para uma teologia que quer se dizer atual. Então, é isso. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Fico com o convite, novamente, para se inscreverem no meu canal. Até a próxima. Tchau!